Olá pessoal do Boteco, estou de volta agora nesse final de férias de agosto, acho que não deu para sentir tanta falta assim da Fórmula 1, a gente teve notícias que abalaram o mundo da Fórmula 1, como a ida do Ricardo para a Renault, que ninguém, ninguém esperava no paddock, e uma notícia um pouquinho mais esperada, que é a do Fernando Alonso deixando a Fórmula 1 pelo menos em 2019, ele deixou aberto, em aberto a situação dele, mas enfim, são assuntos que já foram tratados a exaustão nesse mês de agosto, o que eu venho para trazer para vocês é a expectativa dessas últimas 9 provas, essa segunda metade desse campeonato, e dessa vez eu tenho uma colinha, porque tem muita equipe nesse campeonato, então eu vou falar das 10 equipes, eu vi que algumas pessoas reclamaram, eu leio os comentários, tá? Como as pessoas comentaram, elas só falam da Mercedes e da Ferrari, então agora eu vou falar de todo mundo. Começando pelo primeiro, começando pela Mercedes, o que a Mercedes tem nesse momento? Eles têm um carro que é melhor em curvas de média e alta velocidade, aerodinamicamente falando melhor que o carro da Ferrari, eles têm um carro que funciona melhor em circuitos front limited, o que quer dizer isso, que quando os pneus dianteiros se desgastam antes dos traseiros, o que na verdade é raro na temporada, então não é uma grande vantagem assim, e eles têm o melhor piloto da temporada e os pitstops melhores do que a Ferrari. Do outro lado, a Ferrari tem um carro melhor de curvas de baixa velocidade, e tem um motor muito potente, eu vou falar disso um pouquinho depois. Uma outra coisa que a Mercedes está falando, que agora a gente resolveu, principalmente depois da vitória no GP da Hungria, foi que essa questão da temperatura, desde o começo do ano eles têm mais dificuldade do que outras equipes, com temperaturas altas, eles superaquecem os pneus e não conseguem o melhor rendimento dos pneus. Acontece, e eles falaram que, bom, a gente ganhou em Budapeste, estava 57 graus de temperatura de pista, a gente comprovou que isso não é mais verdade. Alto lá, pelo que a gente estava vendo antes da classificação, a Mercedes estava sim superaquecendo o pneu em uma volta lançada, e eles basicamente fizeram a primeira fila na chuva, ou seja, com a temperatura bem mais baixa, justamente por conta disso, porque eles eram o carro que estava colocando mais energia no pneu em uma volta lançada. Por isso também que a Red Bull ficou lá para trás, que eles estavam colocando menos energia. Quando está muito calor isso é bom, porque você termina a volta a pedão com o pneu indo muito bem, mas quando chove é a última coisa que você quer. E eles conseguiram essa primeira fila com a chuva, e depois na corrida, como a gente já falou várias vezes nesse ano, nesse ano se você tem ar limpo, a chance de você ganhar a corrida, de você administrar o ritmo lá da frente, isso dá uma chance de você ganhar muito maior do que qualquer um que esteja perseguindo o piloto que está indo à frente. Então é para a gente tomar um pouco com cuidado essas declarações vindas da Mercedes, de que eles resolveram o problema de superaquecimento de pneus. Provavelmente na Bélgica e na Itália a gente não vai ter muito disso, alguma prova de que isso é verdade, mas em Singapura sim, esse é o momento da Mercedes. Indo agora para a Ferrari. A Ferrari, todo mundo não para de falar do motor da Ferrari, é impossível falar da Ferrari sem falar do motor. Provavelmente o Sérgio vai subir esse vídeo no domingo, então na segunda-feira. Tem uma matéria minha que vai sair na segunda-feira no UOL, justamente sobre esse motor da Ferrari, explicando melhor de onde viria essa potência mais do motor da Ferrari. basicamente é algo que eles patentearam para os carros de rua, que eles estariam usando também no carro de Fórmula 1. Chama-se Bateria Gêmeas, essa tecnologia. Eu explico um pouquinho melhor lá na matéria do UOL, mas o que se comenta no Pardoc, e isso acho muito impressionante, eles falam em 40 cavalos a mais. 40 cavalos no meio de uma temporada da Fórmula 1 é um desenvolvimento muito grande para um motor. Então é um pouco difícil de acreditar que seja 40 mesmo. Isso viria nessa terceira especificação do motor da Ferrari, que já foi usado pela Haas e pela Sauber no GP da Hungria. Mas no GP da Hungria não dá para a gente ver exatamente algo de potência do motor, se fez realmente tanta diferença. Eles usaram mais para checar o sistema, ver se está tudo bem, aí o time principal vai passar a usar esse motor na segunda parte da temporada. Então é uma das coisas que a gente tem que esperar para ver. E talvez seja um dos motivos pelos quais o Sebastian Vettel está falando que a Ferrari ainda não aproveitou todo o seu potencial. Mas foi o que a gente viu nas últimas corridas, efetivamente eles não aproveitaram. Eles têm no momento o melhor conjunto, mas nem ele, eles como equipe de execução mesmo durante as corridas, e nem ele mesmo, o Sebastian Vettel, rendeu tudo o que pode. Então essa é a expectativa para a segunda metade da temporada. Se eles se mantiverem com a forma que eles estão no momento, com esse update de motor, e esses erros, tanto da Ferrari quanto do Vettel, se isso for resolvido, é muito difícil que ele perca o campeonato. Acontece que o ano passado também haviam bons indícios justamente para essa época do ano. E a segunda parte do ano, a gente sabe, foi um massacre da Mercedes e do Lewis Hamilton. Eu vejo a situação da Red Bull o seguinte, eles estão isolados na terceira posição do campeonato de construtores. Então ganhar mais dinheiro, eles não vão conseguir chegar em segundo, e não estão ameaçados para chegar no quarto lugar. E eles têm um grande desafio pela frente, que é a adaptação ao motor Honda, ao mesmo tempo em que a relação deles com a Renault vai de mal a pior. Então até é possível que a Renault não dê tanta atenção assim para a Red Bull nessa segunda metade do campeonato, nem tem motivo para dar. O que eu vejo para eles é focar, o mais importante seria focar no regulamento do ano que vem. A gente tem uma mudança de regulamento no ano que vem, que é focada em aerodinâmica. É aí que a Red Bull é melhor. Então talvez se eles focassem um pouquinho mais no ano que vem, não dá para testar tanta coisa assim que vai ser usada no ano que vem nesse ano, que é um regulamento bem diferente para as asas dianteiras e traseiras, mas questão de tuto de freio ali, eles podem tentar alguma coisa, e mais trabalhando, focando os recursos mesmo na fábrica, para essa adaptação ao motor Honda, e talvez dar esse pulo do gato em 2019. Eles têm uma chance, se o motor Honda render bem, eles têm uma chance boa em 2019 e ao tempo é o momento de aproveitar enquanto Mercedes e Ferrari estão lá preocupadas umas com as outras. Isso nos leva a Renault. Renault 4 está colocada, mas ele só tem 16 pontos de vantagem em relação à Haas. No momento é pouco, 16 pontos no meio do pelotão é um pouquinho razoável, não é 16 pontos lá na frente, que eles vão estar fazendo muitos pontos por corrida, mas eles têm que ter atenção, porque a Renault tem tido um desempenho bastante irregular. E para eles, como equipe, é muito importante, justamente nesse momento que eles estão crescendo, o Ciro Abitebu falou que no final desse ano eles vão chegar com 700 pessoas na fábrica, ou seja, eles vão se equiparar finalmente a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull, em termos de pessoal, em termos de estrutura mesmo. Mas para isso continuar, sabendo do histórico da Renault na Fórmula 1, é preciso continuar lucrando. Eles lucraram o ano passado pela primeira vez, depois de 10 anos, e é importante continuar nesse nível, porque a gente sabe que a cúpula da Renault, da montadora Renault, não é lá muito chegada na Fórmula 1. E eles, em todo momento, estão procurando alguma desculpa para tirar a Renault da Fórmula 1. Então é importante para eles manterem esse quarto lugar e daí ir para frente, nas próximas temporadas. O que é que esse quarto lugar está perigando? Por causa da quinta colocada, a Haas. A Haas, eu arriscaria dizer que no momento a Haas tem o quarto melhor conjunto desse campeonato, muito em função do motor Ferrari, mas também porque o carro deles é parecido com o carro da Ferrari, é um carro que a gente fala que é o All-Rounder, é um carro que vai bem em qualquer tipo de pista, é um carro pau para qualquer obra. Então é um carro que, com esse carro, eles foram a equipe que pontuou mais na parte europeia da temporada. Provavelmente eles só não estão em quarto lugar no campeonato por causa do começo do ano, aqueles problemas de pit-stop que eles tiveram. E também a gente pode colocar na conta de um tal Romain Grosjean todas as vezes que ele bateu. Não que o Magnussen seja o melhor piloto do mundo, mas teve uma diferença entre os dois pilotos nesse campeonato e tem um custo Grosjean que está sendo absorvido pela Haas, mesmo fazendo um bom campeonato. Eles estão um pouco aquém, isso o próprio Gunther está, é o primeiro a falar. Eles estão um pouco abaixo do que eles poderiam estar. Então, para eles, o foco na segunda metade da temporada é resolver questões operacionais, é ter o melhor resultado possível em cada corrida, porque o carro está indo bem e o motor, a gente sabe, que empurra bastante. A próxima, e é impressionante que eles sejam os próximos, a Força Índia. Desde o começo do ano, a Força Índia já estava atrás no desenvolvimento. Mesmo nos testes, já se comentava que a suspensão não chegou, a asa dianteira não chegou. E isso era justamente pela situação em que a equipe se encontrava financeiramente. Chegou um momento em que eles não podiam apostar numa nova peça que talvez eles acreditassem nessa peça, porque isso custaria dinheiro. E se a peça desse errado, ia gastar dinheiro. Então, mantém o básico, mantém o que a gente conhece. E mesmo assim, eles estão conseguindo ficar na frente da McLaren, por exemplo, que é muito impressionante. Daqui para frente, o que vai acontecer com a Força Índia? Eu vejo dois caminhos. Agora, eles têm novos administradores. E, até onde eu sei, esses administradores já começam a colocar dinheiro nesse momento. O que seria fundamental para a Força Índia agora? Focar esse final de campeonato? Ou focar já, preparar a base para o campeonato do ano que vem, arrumar a casa primeiro e pensar no ano que vem? Pensando que quem está comandando essa equipe de investidores que assumiu o controle da Força Índia é o Lauren Stroll, pai do Lance Stroll, eu imagino que a preocupação dele seja criar uma equipe melhor para o filho dele o ano que vem. Ainda que eu não descarte que o próprio Stroll apareça na equipe Força Índia, ainda nesse ano não está muito claro como vai ser essa transferência do dinheiro dos Stroll, da Williams para a Força Índia. É uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Mas a Força Índia, fazendo o básico, está conseguindo ficar na frente da McLaren. A McLaren já dá indícios de que eles não vão colocar mais muito dinheiro no carro deste ano. Até algum tempo o Alonso estava falando que 70% das coisas que ele estava testando era já para o ano que vem. E o foco da McLaren realmente parece ser o ano que vem, porque está bem complicada a situação da McLaren. Eles não conseguem achar uma solução muito clara dos problemas que eles estão tendo, problemas de correlação de túnel de vento, problemas fundamentais do desenho do carro, que eles não conseguem encontrar uma solução. Então, para eles é mais negócio focar em 2019. Enquanto isso, nos bastidores, a McLaren parece estar bastante movimentada. A gente ouve algumas coisas de o presidente daqui, agora não é mais presidente daqui, é de uma outra parte do grupo, o McLaren. Os barenitas vão tirar investimento, vão vender as ações deles. Então, tem muita coisa acontecendo nos bastidores da McLaren e talvez até o foco da equipe não esteja dentro das pistas, mas sim nessas mudanças que eles estão tendo em termos de donos e de quem controla o quê. Porque a McLaren não é só a equipe de Fórmula 1, a gente sabe. São várias empresas juntas. E sobre isso, cada vez mais eu ouço críticas em relação à maneira como o Zac Brown está levando a equipe e muita gente achando que o destino da McLaren é a Williams. O mesmo caminho que a Williams tomou, justamente pela maneira como o Zac Brown está gerindo a equipe. A Toro Rosso e o Francis Toaster estão muito preocupados porque o último update que eles fizeram, um grande update que eles fizeram, não funcionou. Então, isso é uma coisa que obriga as equipes a voltarem na correlação do Túnel de Vento e em várias variáveis para eles entenderem o que aconteceu. Porque uma equipe como a Toro Rosso não pode simplesmente fazer outras peças. Eles precisam primeiro entender para depois saber como reagir ao que aconteceu sem gastar tanto dinheiro assim. Mesmo sendo a equipe da Red Bull, eles não têm um orçamento infinito, praticamente infinito, como o orçamento da Red Bull. Então, isso é uma preocupação justamente quando eles veem a Sauber crescendo. E uma outra questão que dificulta a vida da Toro Rosso são os próprios motores Honda. Os dois pilotos já estão pendurados. Então, qualquer motor, qualquer evolução que a Honda quiser fazer e eles vão querer, justamente por causa da Red Bull, cada vez eles vão querer qualquer novidade que eles tiverem para estrear no motor, eles vão estrear. E os dois pilotos da Toro Rosso vão ter que pagar a punição, porque eles já estouraram já faz um tempo o limite de três motores por temporada. Atrás deles está a Williams, e eu arrisco dizer que vai ficar ainda mais atrás até o final do ano. Houve, no GP da Alemanha, o único alento para a Williams em todo o ano, que foi uma asa dianteira que finalmente funcionou. Foi o único ponto positivo. Significa alguma coisa importante? Sim, porque se eles entenderem por que funcionou, é um caminho para entender por que as outras não funcionaram, voltando à questão de correlação de túnel de vento. Então, pode abrir um caminho um pouquinho melhor para a Williams. Acontece que eu não tenho muita certeza que eles têm o dinheiro para colocar essas peças na pista, porque, pelo que eu sei, o Lawrence Stroll já estava garantindo o futuro. Mês a mês, ele estava garantindo a Williams, as contas da Williams. Ele que estava fechando as contas da Williams. E agora que ele está investindo na Força Índia, será que isso vai continuar da mesma maneira? Porque o que ele estava fazendo já não era contratual, já era uma coisa extra para a equipe não afundar de vez. E eu duvido que ele é um homem de negócios, ele não é um homem de querer atirar dinheiro pela janela, que ele vai continuar fazendo isso com a Williams. E, por conta disso, eu podia apostar até que a Williams vai acabar pela lanterna. Crescendo muito, é outra equipe, claro, que tem o motor Ferrari. E é uma outra equipe que tem evoluído o carro de uma maneira constante. Eles não têm tido muitas peças que não funcionam. E também, entre as equipes que estão próximas deles, é quem tem o orçamento mais saudável, vamos dizer assim. Então, eu apostaria que quem vai fechar a conta nesse ano vai ser a Williams. E a Sauber talvez consiga ultrapassar, inclusive, a Toro Rosso. Seria um final bastante interessante para a Sauber, que é uma das equipes mais legais desse ano, né? Uma das histórias mais legais desse ano, como eles saíram do fundo, do fundo do poço. Não só no ano passado, como nos últimos anos, para serem uma equipe que assusta algumas outras maiores dentro do meio do pelotão. Fico por aqui, é isso. Vocês viram pelo sol indo e voltando, que o verão está quase indo embora aqui na Europa. Eu estou gravando o vídeo em Londres, estava nublado quando eu comecei, abriu o sol agora, isso é bem o clima de Londres mesmo. Agora a temperatura por aqui está na casa dos 20 a 20 e poucos graus. Bem menos do que há uma, duas semanas, que estava a 30 graus. Então eu acho que finalmente o verão europeu está indo embora. E a Fórmula 1, ainda bem, para a gente que mora no Espírito Norte, persegue o sol e ainda tem nove corridas muito interessantes, com muito sol, com muito calor e também com muita ação na pista, com certeza, até o final do campeonato. E tomara que a gente tenha uma decisão só lá em Abu Dhabi e que tenha muita história para conversar aqui no Abu Dhabi. E aí